Ê Major, tu vai quebrar tua quarentena, é? Nada, Dezão. Eu vou só tirar os 600 contas do governo e comprar todinho de cana pra gente passar mais 30 dias de quarentena aqui tomando cachaça. Bora comigo, Dezão? Que aí a gente aproveita e pega os teus 600 e conta todo de tiragosto. Cuida!